Olá, sejam bem-vindos à rua Walter Neves. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo-tour pelo Quinto Andar pra você. Essa é uma casa que foi projetada por uma arquiteta muito talentosa. Vou mostrar que bacana que ficou essa casa. Essa é a entrada. Você pode ver que os dois portões têm um detalhe aqui, que é de reaproveitamento da madeira. Muito legal. Entrada portão automático para os carros e também para os pedestres, com acionamento de dentro da casa. Você tem aqui a subida da garagem. Você consegue parar aqui em cima tranquilo dois carros. Se você jogar aqui por esse canto, você para mais um. Isso de forma bem tranquila. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu particularmente me apaixonei, foi pela fachada dessa casa. Olha que fachada mais linda, gente. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês a parte de dentro do imóvel. A parte lateral aqui você tem acesso à piscina, churrasqueira. E a recepção aqui é calorosa. Temos dois seguranças, um mais bonito que o outro. E você tem aqui a sala. Olha que demais. Conceito aberto na cozinha, pra sala. Bancadão em mármore lindo, em L. Cooktop, a gás, pia. Você vê que você tem um ambiente totalmente integrado. Então, uma pessoa que está aqui na cozinha fazendo almoço, fazendo jantar, está aqui com os amigos, com os familiares. É bem legal. Sala de TV. E a escada pro segundo andar. Aqui no andar terra, ainda temos aqui, ó, banheiro. Muito bonito. Uma pia com uma cuba de sobrepor. Espelhão. Sanitário no canto. Boxe, blindex, com uma ducha elétrica. E aqui, o quarto. Não repare, porque os familiares aqui estão de mudança. E tem algumas coisas deles aqui. A cozinha, incrível, né? Pia toda em mármore. Armário embaixo da pia. Desse lado também você tem bastante armário. Espaço pra geladeira grande aqui no meio. E a parte, essa porta aqui, você sai na área de serviço. E tem a parte externa também. Mas vamos lá em cima que eu quero apresentar a vocês os outros dois quartos. Lá em cima nós temos uma suíte. E também temos um quarto. Os dois com varanda. Olha que legal. Esse acabamento em cimento queimado. Você tem toda essa fachada aqui. Esse aqui é o primeiro quarto. Ele tem vista aqui pra lateral, pra mata. E aqui, como eu falei, a varanda. Com vista pro espaço gourmet, piscina. Ainda tá em obra ali. Eu acho que eles estão fazendo um outro cômodo. E aqui nós temos a suíte. Suíte toda rebaixada em gesso. Ar-condicionado instalado. Piso laminado em madeira. Aqui você tem a varanda. Que é compartilhada com o primeiro quarto. E a vista também do espaço gourmet, piscina. E eu tenho quase certeza que eu vou fazer uma suíte ali fora. Na parte de cima. Aqui nós temos banheiro da suíte. Demais. Boxe, blindex. Uma ducha. Aqui no boxe você tem nicho. Pia esculpida em mármore. O sedentário com caixa acoplada. Luminária. Assim, a casa. Toda feita. Muito bem pensada. Vamos lá. Vamos conhecer agora. Aqui a parte de baixo. Que é da piscina. Vamos lá, galera. Com licença. Vou passar aqui no meio de vocês. A parte externa. Mas como eu falei, a gente já sai aqui na área de serviço. Toda coberta. E vem para essa área externa demais. Piscina. Com cachoeira. Você tem um chuveirão. Essa área verde aqui. Como eu falei, eles estão fazendo alguma obra aqui. Mas do jeito que os proprietários são. Com certeza vai ficar incrível. Tem essa parte de fora aqui gourmet. Com pia em mármore. Churrasqueira. Carvão. Bancada. Mármore também. Umas banquetas. E a fachada aqui de trás. É isso aí, pessoal. Tem acesso pelos dois lados. A casa. Eu vou ir finalizando o vídeo por aqui. Clica aqui embaixo. Agenda com a gente. Uma visita com um dos nossos corretores. E vem conhecer essa casa. Tchau, tchau.